Meu nome é Hélio Osvaldo Fernandes da Silva, mais conhecido como Parré, né? Eu sou atleta paraolímpico, eu faço três provas de velocidade, que é o 100, 200 e 400 metros. Eu entrei no esporte paraolímpico porque eu peguei paralisia infantil com um ano e seis meses de idade, né? E aí eu morava no Nordeste, peguei paralisia e aí minha família me trouxe para Brasília para fazer tratamento. Eu conheci o esporte paraolímpico através de um professor de educação física que eu tinha. Porque há muito tempo atrás, quando eu estudava, normalmente os portadores de necessidades especiais, na época eles não eram integrados na educação física. Os professores achavam melhor dar um trabalhozinho e mandar para casa. E eu não, eu toda a vida curti essa questão do esporte, eu ficava sempre na beira da quadra ali e tal. E um professor que tinha no colégio, percebendo essa situação, fez um convite para mim, para me apresentar na época, era o basquete e bola em cadeira de roda. Aí foi assim que eu conheci o esporte paraolímpico. Eu não comecei com atletismo, eu comecei com basquete e bola em cadeira de roda. Joguei oito anos no basquete. A minha entrada no atletismo, na modalidade que eu faço hoje, a situação foi o seguinte. Na época eu tinha um time de basquete muito competitivo, mas o pessoal estava ficando muito velho. E aí o que aconteceu é que a equipe acabou, não ia fazer mais esporte para disputar campeonato. E eu fiquei meio que sans chão, gostava muito de esporte paraolímpico, mas na época eu sabia jogar só o basquete. E aí um professor, na época eu era professor lá do CTF, o professor Ulisse de Araújo, falou Não, vamos para a equipe de atletismo. Aí eu entrei na equipe de atletismo, comecei a correr com toda dificuldade, na época não tinha material legal, não tinha uma cadeira legal. Só que o professor Ulisse descobriu que eu tinha um talento, já tinha uma musculatura formada e tudo. Ele foi trabalhando e em questão de, acho que foi uns três anos, três anos e meio, eu consegui ir para o meu primeiro regional, que eu lembro que foi em Goiânia. Hoje em dia eu sou oito vezes campeão brasileiro e recordizo a brasileira das provas de 100, 200, 400 e 800 metros. 800 metros eu peguei o recorde brasileiro até no mês passado, que foi na etapa nacional. Nos Jogos Pan-Americanos, nos Jogos das Américas, eu sou bicampeão brasileiro e recordizo a brasileira das provas de 100, 200 e 400 metros. Que são essas medalhas aqui que foram o último Pan-Americanos, tá vendo? Uma medalha de prata no 200, uma medalha de ouro no 100 e uma medalha de ouro no 200 metros. Essas duas aqui eu sou recordista pan-americano. A gente tem um grande objetivo esse ano, que é a Paralimpia no Brasil. A gente está, depois do Pan-Americano, tem o Mundial também, que a gente vai focar para fazer um trabalho bom para o Mundial, para estar sendo convocado para uma Paralimpia aqui no Brasil, que vai ser no Rio 2016, que eu acho que vai ser um jogo muito bom para a gente estar em casa. Como no Rio 2007, para mim foi muito bom disputar o Pan-Americano aqui, eu acho que no Brasil vai ser muito bom também, uma Paralimpia, né? E, tipo assim, todo esse trabalho, todas essas medalhas, essas conquistas, é muito importante falar a questão do incentivo, né? Do incentivo financeiro que hoje a gente tem, né? Hoje eu recebo uma bolsa que é chamada Bolsa Podio, né? Que é vinda do governo federal. Por todo esse título que eu tenho, eu consegui estar no ranking. Porque para você estar nesse ranking, você tem que estar entre os 10 melhores do mundo, né? Nem brasileiro, das Américas, você tem entre os 10 melhores do mundo para estar recebendo essa bolsa. E eu, graças a Deus, tenho essa bolsa. E com ela que eu consigo me manter no esporte, custar toda a minha vida no esporte. E, claro, também cuidar da minha família, que hoje eu tenho dois filhos, sou casado, entendeu? E tem que ter a vida fora do esporte também, a gente tem que estar cuidando. E aí